Bébora Seco, cheirosa também, já entrevistei, cheirosa. Bébora Seco disse que o relacionamento dela com o Hugo Moura, eles estão casados ali há oito anos, se eu não me engano, agora, o relacionamento dela com o Hugo Moura não é um relacionamento aberto, né? O que é relacionamento aberto? Tipo, eu fico com quem eu quiser. É da história que a gente teve ontem, no Quem Amor, esquece. Não é um relacionamento aberto, mas também não é fechado. É negociado. Oi? É negociado. Bem, Gué, a Débora vira pro Hugo e fala, eu tô afim de ficar com aquele cara ali, ou com aquela menina, né? Que a Débora é, né? É flex. E aí, eles negociam. É moderno. Moderno. Aí, tem mais, tá? Ela falou que, às vezes, o dia a dia, coisa de criança, não sei o quê, acaba passando batido, dá preguiça de fazer aquela, né, aquela festinha com o marido. O que ela faz? Ela coloca na agenda. Hoje eu vou, né, ceder aos encantos do meu marido. E ela coloca na agenda, pra não esquecer. Ela falou que no começo dá preguiça, mas que depois ela adora mesmo, ela gosta do babado, né? Então, ela vai e faz, entendeu? Sabe o que eu acho? O que você acha? Eu acho que artista conta tanta história. É? É. Porque vem falar que, ah, e a gente negocia. Depois fala que tem preguiça na própria casa. Ah, faz o meu favor. Não saia daí. Já, já, tem muito.